Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar deixando o seu RC Tank Moded rapaziada, é exatamente isso Galera, só novidade hoje né, é só coisa boa, muitas coisas insanas aí mesmo De verdade, e mais uma vez né, eu falei no vídeo aí da bolsa anterior aí né Sobre que eu não tenho, o hermano abandonou a plataforma da Xbox, não é isso tá bom Mais uma vez eu vou trazer um conteúdo aqui E provavelmente, não é certeza, provavelmente só vai ter no PS4 Porque de verdade, como que esses caras fizeram um RC Tank Mod com roda de Fórmula 1, tá ligado? Não sei, creio, ah mais ou menos o que deve ser mano Programa, teve o Wizard com save modificado, alguma coisa assim Os caras tá fazendo, porque como que eles, da mesma forma que eles colocou Eles tão colocando rodas de um veículo que nem saiu ainda no jogo Eles fizeram, eles fizeram o RC, tá? Então, né Pô, mas irmão, se por acaso aparecer no Xbox, o método é o mesmo? É o mesmo, tá bom? Se por acaso você aí tiver um RC, um RC Tank Mod lá no Xbox O método de você pegar do seu amigo é a mesma coisa Ou seja, aqui, então, aqui é o seguinte Como que funciona, pra vocês entenderem, galera Eu estou aqui com um amigo meu, é o Ciro Manda aquele salve, Ciro Caralho, dá um salve aí, o Dalisca do YouTube Salve, salve, família do Hermanos Tamo junto Tá ligado? Então o Cirião tá com a gente aqui Nosso parceiraço de sempre aí, tá bom? Também temos aqui no Discord aqui Tá o Vitinho e o Bola E aí, se vocês quiserem mandar os caras da quadrilha, né? Sempre os moleques de parceria O Scott tá almoçando Salve aí, galera Tamo junto Salvezinho Salvezinho Tá, o Vitinho ele é meio assim, mas ele é... Ele tá ligado, gente Ele é... Tá, então é o seguinte Tá, então é o seguinte O Cirião tá aqui comigo no Xbox, no PS4, tá bom? Ele já arrumou aí, né? Ontem na gringaiada e não sei o que esses caras Hoje apareceu cheio de trambique Arrumaram um RC Tank Mod Eu não tenho Então eu vou pegar o mod do RC Tank dele E vou pegar pra mim Tem como criar, irmão? Você sabe? Não, não sei Que tem como criar Tem, isso o gringo lá Não revela que é... Tá, sobre sigilo de estado, né? O bagulho tá louco Enfim, então vamos lá Como que funciona? Então o meu amigo Ciro Ele já desapareceu ali Ele foi buscar o RC Tank dele mod, tá? E eu tenho o meu aqui, né? Que eu vou chamar pelo inventário Menu de interação Vou vir aqui, ó Solicitar RC Tank Então tá, nós vamos fazer um glitchzinho agora Que eu vou pegar o mod do dele O dele tem cor Tem rodas de Fórmula 1 O dele tá topzeiro, ó o meu Simplesinho, tá bom? Então esse aqui é o glitch De você tá pegando a trunagem Do RC Tank do seu amigo, ok? Então tá aqui, galera Olha o do Ciro aí, ó Olha que doideira Vai, miserável Olha só, galera Olha que da hora Ó, ó, ó As rodas de Fórmula 1 Desse nojento Com couro e tudo Não tem vidro verde, né? Que nem vidro tem esse tanque Mas, né? Pulando Então é o seguinte, galera Vamos lá, tá? Então como que funciona aqui, ó Eu vou segurar Setinha pra baixo E setinha pra esquerda Ó, o Ciro já fez isso no dele Ele vai fazer a mesma coisa O amigo que tem o Tank mod, ó Segurei setinha pra baixo E setinha pra esquerda, ó Tô segurando Vou apertar triângulo E aí eu vou descer do meu E agora eu vou ficar só segurando Setinha pra baixo Tá bom? Vou até o dele Tá? Tá bom, galera? Vou vir aqui até o dele, ó E vou apertar aqui o seguinte Duas vezes options E duas vezes triângulo Bem rápido Segurando seta pra baixo Não solta não Beleza, ó Duas vezes ótimo Duas vezes triângulo Ó, olha lá, ó Ele entrou no do Ciro Tá certo? Ele entrou no Tank do Ciro ali No mod Soltei seta pra baixo Agora eu vou Com ele até a Los Santos Ah, irmão, a minha O meu a Los Santos não abre Fecha o jogo e faz de novo Beleza? Tem mais alguma dica, Ciro? Lembrando que o cara Que vai passar o O RC Ele vai ter que ficar Depois que descer no RC dele Tem que ficar Segurando pra baixo A setinha Entenderam, galera? Então ele fez a mesma coisa que eu fiz Segurando setinha pra baixo E esquerda Né? Apertou o triângulo Desceu do tanque dele, o Ciro E aí agora ele tá segurando Só a setinha pra baixo Ele vai ficar ali, ó Enquanto eu vou entrar aqui Na Los Santos A Los Santos abriu pra mim Se não abrir pra vocês aí Vocês, é... Fecha o jogo E faça de novo Pra abrir Certo, Ciro? Pra abrir a Los Santos, né? Isso Beleza Então aqui, galera Eu vou fazer Não vai mudar nem a estampa Nem pintura Nada disso É mudar uma arma aqui, né, Ciro? Mudar a arma Tá, eu tô... Tem um lança-chamas Tem um lança-míssel Canhão de plasma Vou pôr um canhão de plasma Canhão de plasma Pode ser, né? Fiz uma alteração aqui, Ciro Somente isso Só Vou clicar pra sair da Los Santos Tá bom E agora, galera Eu vou fazer O mesmo esquema aqui, né, Ciro? Pra sair do seu... É, agora você vai ter que sair do seu Tá Do seu, né? Provavelmente, é Já é o seu, né? Provavelmente Então agora eu faço o que aqui? Aquele esquema de setinha E segura a seta pra baixo? Agora você vai sair É, mesmo na esquerda Setinha pra baixo E setinha pra esquerda Tô segurando E aperto o triângulo Pum, olha lá, ó Desceu E agora eu só... Solta a certinha Agora eu vou soltar a setinha pra baixo E vou desconectar Aqui, ó Deu aquela tela embaçada Que a antena escapou de trás da TV Certo? E aí, molecada E agora é só chamar o meu RC, Ciro Que ele já vai tá mó de cachorreira Já sim Mano, se der certo aqui, ó Vou ser maior da lisca do YouTube Ciro o gameplay O link na descrição Mal arregaçado do nariz grande do YouTube Tirando, né? Tirando eu não Que você é o maior Eu sou o segundo Certo, narigudinho lindo? Então é o seguinte Vamos lá Caralho, o seu já... Caralho Eu já voltei pro meu, né? Você voltou pro seu? É isso? Então tá certo Então vamos vir aqui em inventário, molecadinha Vou chamar o meu Um minuto e vinte e três Vou dar aquele corte Tá no vídeo Pra passar o tempo Pra não ficar muito grande Já volto com vocês, beleza? Então Beleza, pessoal Voltei aqui, ó Já passou o tempinho aqui Agora eu vou solicitar o meu, ó Solicitei o Deutela Preta Se tudo der certo Eu vou aparecer com RC Igual do Ciro aqui Que eu peguei a tonagem do DailyMod, molecada Aí Olha aí, caralho, moleque Ciro Gameplay O maior narigudo do YouTube Arrombado Olha aí Tá, porra O meu quer subir na parede aqui, caralho Olha aí, molecada Vamos chegar perto do dele aqui, ó Olha aí, ó Tanque Roda de Fórmula 1 Seis rodinhas Topzera, molecada Já vai arrebentando no botão de like Tem um recado que o Ciro Vai passar pra vocês aí Onde é isso? Galera Depois que o Fouad pegou O O tank meu E fez a modificação Eu aqui não posso entrar mais No Los Santos Então se eu vou passar pro outro amigo Eu vou ter que fechar o jogo Ligar o jogo Abrir o jogo de novo Pra Eu conseguir ter o acesso do Los Santos Pra eu conseguir passar pro outro amigo Então Todas as vezes que você vai passar pro amigo Você vai ter que fechar o jogo O jogo abre de novo Pra você conseguir Certo? Então tá É isso aí então, galera Entenderam a dica aí? Show de bola Muito obrigado, Ciro É nóis Valeu, parceiro Tamo junto É nóis Valeu demais Galera Rebenta no botão de like Chegou aqui por acaso Primeira vez Se gostar do conteúdo Se inscreve Deixa aquele like Fechou? Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Valeu! Invincible 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 Invincible